Oh, 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 ele de blá, blá, blá e a gente fazendo amor Oh, 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 ele de blá, blá, blá e a gente chama minha bunda Obrigada, meu amor Esse casalzinho não vai durar Não combina, nunca vai dar certo Dizem que a gente não vai muito longe E a gente cada vez mais perto Especialista na vida dos outros Eles tão de blá, 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 contasinha sem futuro Falam que a gente não se ama mais Mal sabem eles o que a gente faz Mal sabem eles o que a gente faz No carro, na cama, no peco, na laje Oh, sacaneia a gente, a gente na sacanagem Carro, na cama, no peco, na laje E sacaneia a gente, a gente... E a mão, a mão, a mão Oh, 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 ele de blá, blá, blá e a gente fazendo amor Oh, 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 ele de blá, blá, blá e a gente fazendo amor Carro, na cama, no peco, na laje Esse casalzinho não vai durar Não combina, nunca vai dar certo Dizem que a gente não vai muito longe E a gente cada vez mais perto Especialista na vida dos outros Eles tão de blá, 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 contasinha sem futuro Falam que a gente não se ama mais Mal sabem eles o que a gente faz Mal sabem eles... No carro, na cama, no peco, na laje Oh, sacaneia a gente, a gente na sacanagem Carro, na cama, no peco, na laje Sacaneia a gente, a gente na sacanagem A mão, a mão Oh, 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 ele de blá, blá, blá e a gente fazendo amor Oh, 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 ele de blá, blá e a gente fazendo amor No carro, na cama, no peco, na laje Sacaneia a gente, a gente na sacanagem Carro, na cama, no peco, na laje Sacaneia a gente, a gente na sacanagem Joga as duas mãos no alto e balançou Oh, 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 ele de blá, blá, blá e a gente fazendo amor Oh, oh, ele de blá, blá, blá e a gente sonhando amor Ai!